O policial militar que estava de folga jantava com uma família nesta hamburgueria na rua Coronel Massot, no bairro Cristal, quando dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Havia em torno de mais ou menos umas nove pessoas no local e os criminosos, eles chegaram, renderam o motoboy que estava na frente do estabelecimento e entraram para o interior, determinaram que ele entrasse para o interior e logo em seguida já um deles apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma das vítimas que estavam próximas da porta. O agente que atua no 11º Batalhão da Brigada Militar sacou a arma e disparou contra os suspeitos. Um deles foi atingido e morreu no local. Ele recém fez 18 anos, agora dia 20 de março ele fez 18 anos. Na condição de adolescente, sim, ele tem três antecedentes por tráfico de drogas. A polícia ainda não sabe se o outro criminoso que entrou no estabelecimento foi baleado, mas ele conseguiu fugir em um veículo de cor branca. A suspeita é que pelo menos outros dois homens tenham participado da ação. Eles seguem sendo procurados pelas autoridades. Mais testemunhas serão ouvidas nas próximas horas. Nenhum cliente ou funcionário da hamburgueria ficou ferido na ação. Uma vítima disse que foi uma questão de fração de segundos, porque foi tudo muito rápido. Ainda bem que ninguém restou ferido.